É uma cidade unida do Santa Marta, a voz do povo é a voz do samba, vem comigo criaçada! A brinca, a brinca, brincaremos, brincaremos sem parar Santa Marta! A brinca, a brinca, brincaremos, brincaremos sem parar A brinca, a brinca, brincaremos, brincaremos sem parar Alo, criança, a brinca, brincaremos sem parar O som é pra começar Alo, criança, a brinca, brincaremos, brincaremos sem parar A brinca, brincaremos sem parar E empate, empate na imaginação Narcinha ganha vida para cada geração O sonho, o sonho bonito vai forçar Descarta a sua alma de verão Viajei, viajei, viajei A de tudo morar, tudo bombolei Cada cintura que é quebra, separa O jogo de dominó Abre-te, o coro da vovó Marinhonetes e fracotes acertar A bebida, a bebida Conta uma história de emocionar Voar, voar, voar Com a pipa da imensinão E navegar em um barquinho de papel Entra na roda, tira fé e pião Na capa do meu amor Abre-te, o coro da vovó E voar, voar Com a pipa da imensinão E navegar em um barquinho de papel Entra na roda, tira fé e pião Na capa do meu amor Abre-te, o chinelo, chinelo O chinelo, febre de gozinho De pé descalço, sujo, de calor E na roda, a boneca mais famosa E navegar em três A roda, a briga da cassia A roda, a roda, a chica Traga em uma casa E pela conta já Só não pode parar A roda, a roda, a chica Traga em uma casa E pela conta já Só não vai te dar A roda da filha E na capa do meu amor 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 Pa, te dão a liberada A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Com essas cobalhidas É difícil, mas não posso Desistir O que é que todos tem pra gente Brincar junto O importante é sentir O que é que a criança vai chegar Pra cá, a alegria vai contagiar O que é que a criança vai chegar Pra cá, a alegria vai contagiar Vira pra cá, a direção Vira pra aqui Vira pra aqui na imaginação Ativar pra minha vida No sonho Desperta a sua alma De criança E a gente pude rolar E eu não morei E eu não morei E eu não me aceitar O jogo de dominar Aprendi O tom da vovó E eu não é de cima A gente se assomar Avelina Conta uma história De emocionar Voar Com a pipa na imensidão E navegar em um barquinho de motel Entrar na horda Tira sem pião Na capa do herói A cruz da senhora O chinelo, o chinelo Cê vem de mãozinho De pé descalço E surto o rei da porta Vira pra fora Vira pra fora A fomeca abaixa a força Abre o trem E o que a prazer E o que a gente se assomar O chão O chão Com a pipa na imensidão E o que a gente se assomou E o que a gente se assomou O chão O chão A loucura pesada chega pra cá, a bebida contagia A sessão não pode parar A loucura pesada chega pra cá, a bebida contagia A sessão não pode parar, a bebida contagia Embarque, embarque na imaginação A tia ganha vida a cada geração É o sonho do sonho, é o sonho bonito da infância Desperta sua alma de criança Viajei, viajei É o sonho antigo de rolar Eu não morei o sonho A senhora que nem quer nascer O jogo de dominó Aprendi no palmo da vovó Maria Netes e Vantote na semana A bebida A bebida Tocando histórias de emocionar O ar, o ar de mara e vencemão Minha velha em uma rio de cabelo Entra na roda Gira sempreão Na capa do herói Fábio Sanzino Voar com a piva da imbecilão Minha velha em uma rio de cabelo Entra na roda Gira sempreão Na capa do herói Fábio Sanzino O chinelo O chinelo Sabe de docinho Espera Com algo A UNFRED E vai Se você está Se você está Eu 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 Eu